Você menstrua! Hoje minha namorada vai encontrar uma pílula do dia seguinte nas minhas coisas. Como eu atrasei pra chegar em casa, eu resolvi fechar com chave de ouro. Passei na farmácia, comprei um remédio pra evitar a gravidez, coloquei nas minhas coisas pra ali vir encontrar e eu vou ensinar vocês o migué pra sair disso. Vai dar muito ruim! Vê! Faz um favor, Vê. Vê pra mim, mano, antes de eu tomar banho. Vê se a chave do carro tá em cima. Chave do carro? É? Você sempre deixa dentro da sua bolsa, você acha que... Vê, não tá na minha bolsa, tá? Tá, eu vou tomar banho e depois você deixa ela pra... Ué? Tá bom, eu vou tomar banho e eu já trejo, Vê. Você sempre deixa dentro da minha bolsa. Tá aqui! Tá, então faz um favor, Vê. Deixa no... Deixa em cima do rack lá. Que aí eu vou tomar um banho rápido e a gente já sai, já. Você vai lavar o cabelo? Vou. Pera aí. Gente! O que, Vê? Vem aqui. O que que é isso aqui? Vê, vamos tomar banho rapidinho. Não, vem aqui. O que é isso aqui, Vê? O que que é esse remédio? Vê, remédio, meu remédio de dor de cabeça, ansiedade... Posato. Posato. É pra dor de cabeça. É, Vê. Contracepção de emergência. Eu te liguei hoje falando que eu tava com dor de cabeça. Eu te falei por mensagem que eu tava passando... Contracepção. O que que é contracepção? É pra dor de cabeça? Não, Lívia, você... É pra dor de cabeça. Você tá zoando? É só um. É só um. Você sabe pra que que serve isso daqui? Vê, a moça falou que era o remédio mais forte de dor de cabeça que tem. Destinado à prevenção de gravidez após uma relação sexual sem proteção por método contraceptivo. Tá vendo como você é? Gente! Lívia, presta atenção. Isso aqui é de mulher usar. Vamos lá. Vamos começar. Isso aqui é pra mulher usar. Isso aqui é... Pelo dia seguinte, todo mundo sabe o que que é. Posato é o mais famoso. Eu já usei umas vezes. Então, assim, quem que usou? Porque isso aqui não é pra homem. Isso aqui não foi você que usou. Lívia, pelo amor de Deus, não é a única função. Quantos remédios você tem ali que fala... É a única função do posato, gente. Para que... De tá escrito que... Lívia, quantos cremes você tem que você fala que nem é pra hidratação de pele, mas quando você usa, também pode usar. Aquele bebatol. O mecanismo de ação na contracepção de emergência pode variar dependendo da fase do ciclo menstrual. O que que você... Você menstrua! Não é só pra menstruação. O que que tá falando? Contra... O que que falou? Contracepção de emergência. Contracepção. O que que tem na nossa cabeça quando a gente tá com dor de cabeça, ansiedade? A nossa concepção tá sobrecarregada. É a concepção da Lívia. Sim. Pelo, para de fazer... Explica quem foi que tomou. Quem foi que tomou? Por que que tomou? Eu tomei! Pra quê? Dor de cabeça, ansiedade. Gente, sabe o que que significa contracepção? Você sabe? É saber, é que você... Olha, é por isso que você demorou. É por isso. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mano. Lá no fundo aqui, eu tava sentindo, velho. Errada do quê? Você não me respondia. Você demorou pra... Mas eu te falei que eu tava... Eu mandei... Abre seu WhatsApp. Eu falei pra você que eu tava com dor de cabeça, que eu tava passando mal de ansiedade. Você tá na conversa. Tá na conversa. Por que que você não me ligou? Porque eu ia fazer o quê, Ben? Eu fui lá e comprei... Eu ia te dar tchau... Quem é que tava com você, gente? Ben, eu comprei esse mediuque também. Pra que que você tomou piloto no dia seguinte, velho? Ben, um negócio... Velho, eu vou nessa... Onde vem essa farmácia? Eu vou processar quem te vendeu isso. Porque isso aqui não é pra homem tomar. É o efeito contrário das mulheres. Vocês têm estrogênio, a gente tem testosterona. Quando a nossa testo tá alta, dá dor de cabeça. A nossa concepção fica pesada. Por isso dá dor de cabeça, ansiedade. Concepção é... E isso tá escrito o quê? É contracepção, Ben? Dá concepção. Ele diminuiu a carga, mas... Lívia, para, Ben. Eu tô falando pra você, meu. Você sabe que isso é uma coisa muito séria. Você sabe que isso é uma coisa muito séria? Primeiro, que isso é pra mulher tomar. Se você tomou isso, você pode ter certeza que vai ter que ir pro hospital. Não vou ter que ir pro hospital. Ela falou que a carga de hormônio feminina pra gente é uma bomba. E o que tem a ver isso com ansiedade e dor de cabeça? É pra baixar a nossa testa, equilíbrio com hormônio feminino. Quem pode te vender isso? Eu vou processar essa pessoa. Porque eu duvido que alguém, em sã consciência, ia vender isso pra um homem tomar. Mas a minha dor de cabeça passou. Quem é que tomou essa pílula? Eu tomei. Lívia, você acha que eu ia deixar, Ben? Por favor, eu nunca, Ben. Você fica, ó, lá na viagem você fez a mesma coisa. Eu vou ter que levar pra fazer um teste de DNA? Eu vou ter que levar pro laboratório o seu carro? Pra eu saber quem é que tava com você e tomou isso aqui? Daniel, do que? Você acha que eu ia fazer isso com você, neném? Para. Eu tomei. Pode se informar. Pesquisa no Google. É pra dor de cabeça também, pra homem. Eu vou ligar agora, pro meu primo que tem farmácia. Ó, ó. E eu vou falar pra ele. Vou falar, é? Vou falar, primo, Gien. Liga. Posato? Pra dor de cabeça. Pode ligar, Ben. Olha a palavra, olha o nome do remédio, Lívia. Eu vou ligar. Então vem aqui, ó. Vem aqui, lê. Você nem termina de ler o negócio. Olha isso aqui. Oi? Hi, tudo bem? Lívia, você vai ficar ligando? Então pergunta se posato é feito de extrato de batata. O Gien tá tomando posato. Ele falou. Eu não tome. Me venderam. Ele tomou posato pra dor de cabeça e ansiedade. E ansiedade. Você sabe pra que serve posato, né? Pergunta se não é uma bomba feminina. É uma bomba feminina que ajuda na ansiedade e a dor de cabeça do homem? Não, que abaixa a testosterona. Não, é... Gien. O Gien... Então, assim, o que você me disse sobre isso? Porque se o homem não pode tomar isso, então foi uma mulher que tomou, né? Isso é o que eu tomei. Ele tá indo na minha casa. Pergunta pra ele se o posato é feito de extrato de batata. Pergunta. É... Hi. Você escutou isso? É extrato de batata, viu? Que batata. Que tá ali, ó. Fala, Hi. Você tomou? Ele tá perguntando se você tomou. Se você tomou. Tomei. Pra dor de cabeça e ansiedade. É sério, gente. Isso é sério. E cadê a pílula? Cadê o remédio? Não, eu deixei lá. Eu gravo. Ele não tomou, não. Tá... Tá, Hi. Ah! Quem foi que te vendeu isso? Uma bolsa na farmácia. Tá todo mundo contra mim. Não é pra vender essas coisas pro Gien. Se o Gien for pedir alguma coisa, não vende. Vai ficar na sua cola. 24 horas. Eu não quero. Eu te amei pra ir junto. Você que não quis. Você que não quis. Eu não vou te dar liberdade pra você ficar fazendo essas coisas, não, tá? Olá!